Olá estudantes e amigos da APML, vamos dar início à aula de número 20 da série Enem Estudando Contagem. Temos uma questão do ano de 2015 que diz o seguinte, alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino em kg e a área de sua superfície corporal em metros quadrados. A dose diária em mg que esse felino deverá receber é de... Vamos extrair as informações importantes do enunciado para resolvermos a questão. A questão diz que foi receitado a um felino pesando 3 kg, então nós já temos aqui a massa do felino. Eu já vou colocar aqui. A massa do felino é de 3 kg. Muito bem. Agora, o que foi receitado? Um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado. Então, nós temos aqui a dosagem. Vou botar aqui a dosagem. A dosagem. Que dosagem é essa? 250 mg por metro quadrado. Para cada metro quadrado, 250 mg. Beleza. Agora, veja que a questão quer saber a dose diária em mg que esse felino deverá receber. Muito bem. Olha só. Nós temos uma tabela que vai nos ajudar a resolver a questão, porque nessa tabela nós temos uma relação que é entre a massa de um felino e a área de sua superfície corporal. Veja que, pelo enunciado, nós temos que a massa do felino é de 3 kg. 3 kg está aqui na terceira linha da tabela. O felino que tem 3 kg de massa, ele vai ter área corporal em metros quadrados de 0,208. Você unindo essa informação com a que nós retiramos, podemos resolver por meio de uma regra de 3. da seguinte forma, vamos colocar aqui a dose diária que vai ser em miligrama, certo? E nós vamos precisar da área. A área tem que ser em metro quadrado. Muito bem. Veja aqui, 250 mg para cada metro quadrado. Então, nós vamos ter que 250 mg está para 250 mg por metro quadrado, certo? Agora, veja que 0,208 é a área da superfície corporal quando o felino tem 3 kg. Então, esse 0,208 vai ficar aqui, 0,208, certo? 0,208 de área corporal é para uma dosagem que eu vou chamar de x. Muito bem. Como se trata de uma regra de 3, é só eu fazer x vezes 1, que é igual a 250 vezes 0,208. Então, vai ficar x vezes 1, x vezes 1, que é igual a 250 vezes 0,208. Então, 250 vezes 0,208. Beleza. x vezes 1 vai dar x, que é igual... Aqui, eu vou repetir esse 250, certo? Vezes 0,208. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita para eu transformar esse número decimal em uma fração. Então, vai ficar 208 dividido por 1.000, certo? Então, uma casa, duas casas, três casas. Divide por 1.000. Beleza. O que eu quero fazer agora? Observa que eu tenho aqui o 250, que termina em 0, no numerador, lá em cima, melhor dizendo. E aqui, eu tenho o 1.000, que também termina em 0. Eu posso cortar esse 0 com esse, que é uma divisão por 10, divide o 250 por 10 e divide o 1.000 por 10. Aí, nós vamos ter isso. x é igual a 25 vezes o 208 dividido por 100. Veja que nós podemos dividir aqui o 25 por 25 e podemos dividir o 100 por 25. Aí, nós vamos ter isso. x vai ser igual a 25 dividido por 25 vai ficar 1 vezes 100 dividido por 25 vai ficar 4. Então, nós vamos ter 208 dividido por 4. Então, o x vai ser igual a 208 dividido por 4 vai ficar 52. 52 vezes 1 vai ficar 52. 52, que é o nosso x, é a dose em miligramas que o felino deverá receber. Certo? Então, tem que estar em miligramas. Muito bem. 52, nós vamos encontrar lá na letra B de bola. Beleza. Com isso, finalizamos mais uma questão. Acesse nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Bons estudos e até a próxima aula. Acesse nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Acesse nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Acesse nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram. Obrigado.